Oi, pessoal! Coisa linda! Gente, olha essa neguinha, uma coisa maior linda da mãe dele, ó. Bom dia, gente! Ou boa tarde, ou boa noite. Mais um vídeo... Ou boa madrugada, né? Ou boa madrugada, é verdade. Tem gente que vê vídeo de madrugada, né? Estamos... Mais um vídeo aqui pro canal, gente. Espero que vocês estejam bem. Eu tô lagrimejando, meu... É lacrimejando, lagrimejando. Coloca aí como que se fala. Eu tô... Nós estamos indo... Pra onde, Alicia? A gente está indo conhecer a maternidade. A Júnia tem que ir lá, eu não sei. É, a gente não sabe ainda se ela vai nascer. A gente ainda tem mais outras maternidades pra conhecer. Mas... Mas a gente vai... A gente tá indo lá hoje, na maternidade, como a Alicia disse. Conhecer uma das maternidades. Eu separei três maternidades que eu quero conhecer. A primeira que nós estamos indo hoje é a São Luís. Então, vamos lá ver, né? Como que é. A São Luís, ela fica no Tatuapé. E só aqui em São Paulo, na Zona Leste. E eu vou levar vocês. Não sei se pode filmar, como que funciona. Não sei. Tô indo pra gravar, porque eu sei que tem bastante gente que tem curiosidade de saber como que é. Eu mesmo procurei vários vídeos na internet pra ver. Se puder gravar, vou gravar, lógico, tudo pra vocês. Mas é isso daí, gente. Não esquece, vai clicando em gostei pra você não esquecer. Já se inscreve no canal, se você não se inscreveu. Pra ir acompanhando nossos vídeos aqui de maternidade. Eu vi que chegou bastante gente nova. Eu fiquei muito feliz. Sejam bem-vindos. Eu espero muito que vocês gostem do canal. Minha goste de chegar lá e gravar mais pra vocês. Gente, acabamos de chegar aqui. Vou filmar pra vocês aqui a entrada. Gente, já cheguei. Já tô aqui dentro da maternidade. Aí a gente entra ali, né? Aqui na recepção, onde vocês viram. Aí tem um balcão aqui. A gente, como é por hora marcada, a gente dá o nosso nome, né? ICPF. E aí a gente tá aqui no sofazinho, ó. Esperando pra moça vir chamar. Aí, gente, aqui atrás tem uma... É uma cafeteria, uma lanchonete. Que não dá pra mostrar. Mas aqui é a recepção, ó. Aqui é a recepção. Aí tem uns guichis ali na frente. E a gente tá aqui aguardando. Tem uma copenhague aqui. Aqui do lado tem uma copenhague. Eu já tinha vindo aqui já antes. Porque eu passei algumas vezes no pronto-socorro, né? Mas maternidade eu nunca vi. Aí nós estamos esperando aqui a moça vir chamar a gente. Gente, vou começar o tour aqui com vocês. Porque saiu bem baixinho a voz da moça. Então, não dá pra entender direito. Eu vou falar aqui pra vocês como que é aqui a maternidade. Onde a gente tá entrando agora é a parte da cesárea. Do parto cesariano. Então, essas janelinhas que vocês estão vendo aí de vidro. A família vai poder ficar. Aqui mesmo, desse lado de cá, onde nós estamos. A família vai poder assistir o parto. Lá dentro é a sala de parto, né? E aí, onde vocês estão vendo essa sala VIP. É onde a família fica antes de assistir o parto. Então, meia hora antes. A família já pode se acomodar nessa salinha. Tem água, maçã, café. Tudo disponível, grátis. À vontade pra família. Gente, olha que coisa mais linda. Eu achei muito fofa essa sala. De verdade. Também tem disponível pro papai e pra mamãe, né? Esse cofre. Esse cofre não. Na verdade, é um armário, né? Olha o tamanho desse armário. É bem legal. Essa sala já, gente, é a sala de parto normal. Então, a gravidinha vai chegar. Vai ser atendida. Já vai direto pra ir. Olha que lindinha essas luzinhas no céu, gente. Fofo, né? Chama cromoterapia. Ela falou. Tem todas as salas, tanto essa que vocês estão vendo do parto normal, como a cesariana. Tem som disponível. Então, você pode levar a sua playlist e ficar tranquila, relaxando. Olha essa banheira pra quem quer ter parto na água, parto humanizado, quer só relaxar na água. Também tem disponível, né? Na sala do parto normal. Tem essas bolas aí também pra poder fazer exercício pélvico. É bem grandona a sala de parto normal. Aí tem todos os cuidados, né? Que tem também na cesariana, que o bebê já nasce. Tem também nessa sala. Essa parte que vocês estão vendo é a parte da recepção da maternidade, que é no sétimo andar. Então, o familiar chega e tá vendo que legal a assistente? Ela é... Essa mulher, ela fica em um outro lugar. Que aí, ó, que legal. Parece um robô, né? Mas é uma mulher de verdade. Aí, o familiar vai chegar. Vai apertar ali o interfone e vai falar com ela. E vai seguir pra poder visitar, né? A gravidinha com o neném. Que não vai ser mais gravidinha. Esse quarto que ela tá mostrando pra gente é o quarto normal. O quarto aquele que o convênio cobre, né? No caso. Que é o quarto apartamento. Gente, olha que conforto. Eu achei muito bonito o quarto. Olha ali, ó, o bercinho do neném. O neném fica 24 horas com a mãe no quarto. Não sai nem pra tomar banho. A enfermeira que vem ajudar você a dar banho. Ele fica ali com você o tempo todo. Aí, tem disponível o frigobar. Aí, tem esse lavabozinho aí também do lado. Esse armário bem grandão. Eu achei bem grande o armário. Tem até um cofre, gente. Olha que legal. Só falta o dinheiro, né? Ai, senhor. Olha esse banheiro, gente. Eu achei o banheiro bem grande também. Bem confortável. Bem bonitinho. É... Pra atender, assim, né? Os dias que for ficar. Oiê! Eu achei bem legal, gente. Ó, é muito bonitinho o banheiro. Tudo arrumadinho. Gostei bastante. E aí, daí a gente já vai direto por uma sala que chama apartamento prêmio, gente. Ó, então esse é o normal que o convênio cobre. E agora, a gente tá indo pra esse daqui. É o prêmio que a diária custa dois mil e quinhentos reais. O ninho se escondendo ali. Dois mil e quinhentos reais. No outro apartamento, pode ficar até quatro pessoas no quarto com você. Esse daí pode ficar até oito, gente. Olha os detalhes. Que lindo. Esse espelho eu até queria ir pra minha casa, viu? Não vou mentir. Aí, gente, esse apartamento, ele tem sala dupla. Olha isso. Abre essa porta e tem uma sala pra você recepcionar os seus convidados. Olha os detalhes dessa sala. Tem disponível até uma cozinha, uma mini cozinha. Café disponível pros convidados. Tem duas televisões. Duas televisões. Olha isso, gente. E dois banheiros. Eu tô entrando aí no primeiro banheiro, que seria o banheiro dos convidados, né? Gente, o banheiro é de mármore. Olha que lindos os acabamentos. Nem parece um hospital. Parece um hotel, né? Quero ficar aí vários dias. Coisa mais linda, gente. Agora, esse é o banheiro, né? Da mãezinha. Gente, olha esse chuveiro. Eu quero esse chuveiro pra minha casa. Olha isso. Oi, gente. Tudo bem? Vim só pra finalizar o vídeo pra vocês. Como vocês puderam ver aí... Porque eu esqueci de finalizar. Agora que eu tava editando, eu vi que não tinha finalizado. Como vocês puderam ver aí, eu visitei aí a maternidade São Luís, né? Quero visitar ainda mais duas maternidades que tá aí entre as que eu quero ter, né? Que eu quero ter a Ayla. Gente, eu gostei muito da maternidade São Luís. Como vocês viram aí nas imagens. É bem legal a estrutura. Passou muita segurança. Sabe? Acho que uma imagem fala mais que mil palavras, né? Na parte da cesárea, quando for ter o parto. Dá pra você levar até... Acho que até nove ou dez pessoas. Eu preciso confirmar. Mas acho que é isso. Pra poder assistir lá através do vidrinho. No parto normal também. Se você quiser ter lá na banheira, né? Tem a banheira. Tem as bolas ali pra você ficar exercitando. Tem as luzinhas no teto. A coisa mais linda. Ambos, ou parto normal ou cesárea. Também dá pra você levar sua playlist. Porque dá pra colocar música. A música que você quer ouvir durante o parto. Eu achei bem legal. Bem interessante. No final, eles deram isso daqui, ó. Esse kitzinho aqui. Ah, gente. E no final, que a moça até falou pra gente. Tem curso de pais. Quem quer fazer chama intensivo, né? Curso intensivo. Que é o sábado todo. Parece que é das oito da manhã até seis da tarde. Quem tem interesse de fazer curso referente a primeiros socorros. De bebê. Amamentação. Sabe essas coisinhas? Principalmente os papais de primeira viagem. E também tem acompanhamento, sabe? Da equipe de amamentação. Mesmo depois que você vem pra casa. Ela falou que se você tem algum problema pra amamentar. Com seios. Alguma coisa assim. Tem um número à disposição. Que você pode ligar. Você vai ter todo o auxílio. Eu achei bem legal. Aí nós ganhamos esse kitzinho aqui. Que eu vou mostrar pra vocês o que vem dentro. E a Alicia também ganhou esse daqui. Eu achei muito bonitinho. Eles têm esse cuidado, né? Eu vou mostrar pra vocês agora o que vem dentro desse kit. Gente, esse kit... Temos ali a Elsa no chão. Esse kitzinho vem aqui dentro. Vem tipo um... Deixa eu pegar aqui. É tipo um... Um bulezinho pra... Pra você dar banho no neném. Tá vendo? Você segura assim. Aí coloca água aqui. E você joga no neném assim, sabe? Pra dar banho nele. Aí aqui dentro vem... Dois... Como chama isso aqui? Lenço umedecido. Pra recém-nascido. Aí vem dois desse. Uma barreira invisível. Que é pomada, né? Lipo gloss. E esse daqui é uma loção hidratante também. Tudo pra recém-nascido. Aí no da Alicia, gente. Muito bonitinho. Veio esse livrinho aqui. Pra pintar, pra colorir. Aí veio um kit higiene. Que é... Essa escova de dente. Uma escova de dente. Uma pasta de dente. Alegrinho. Aí veio o lápis. Os de cera. Veio... Um sabonete. Veio... Um shampoo e um condicionador. E veio também uma toquinha de banho. Que a Lolly, inclusive, já usou. Aí eu achei muito bonitinho. Eles pensarem também, né? Nas crianças que... Os filhos mais velhos. Vamos dizer assim. E aí foi isso, gente. Que veio. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que tenha ajudado aí algumas mamães. Pra ver como que é. Principalmente os que moram aqui em São Paulo, né? Que tem curiosidade de saber. Como que é a maternidade. E é muito fácil. Marcar uma visita lá, né? É só ligar. E aí eles disponibilizam. Pra você escolher o horário. A data. E foi bem legal. E a visita dura em média. Mais ou menos uns 40 minutos. O tour, né? Que ela faz. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo. Não esquece de clicar em gostei. Já deixa o seu like. Que eu gostei, né? Se inscreve no canal. Se você ainda não for inscrito. Que vai me ajudar bastante. Um beijo. Até o próximo vídeo. E fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.